Amado Espírito Santo, hoje nós queremos consagrar nossos corpos ao Senhor, nosso Espírito, pedimos ao Senhor que tire da nossa mente todo o pensamento negativo e que blinde a nossa audição contra a voz dos demônios, contra as vozes inimigas que tentam nos paralisar, que tentam o Senhor nos derrotar, em nome de Jesus agora, nós invocamos a poderosa presença de Deus sobre nós e nós dizemos vozes contrárias, voltem ao abismo agora, percam seu poder, percam sua força, Deus blinda agora a vida dessa pessoa que ora comigo, abençoa ela da planta dos pés e da cabeça quebra o arco de esperança lança, queima os carros no fogo, eu abençoo tua visão, eu abençoo tua fala, eu abençoo tua mão, teus pés, vai, anda, prospera, declara tua vitória maior é aquele do que o que está no mundo, aquele que está contigo é maior, aleluia, que Deus te dê vitória nesse dia, se você recebe escreve aqui embaixo amém, Deus te abençoe Amém